Olá galera, tudo bem? Eu sou Fabiano Gontijo da Rádio Sucesso FM e neste momento você que está assistindo esse vídeo vai acompanhar com a gente o sorteio de uma TV LED 32 polegadas do programa Show da Manhã do nosso amigo apresentador Ricardo Rabelo Lembrando que para o mês de novembro nós teremos o sorteio de um tanquinho e é muito fácil de você participar Só ligar para a Rádio Sucesso 3732299393 fazer a sua inscrição, seu nome, bairro e telefone Deixa eu chamar o Afonso para chegar para perto Nós tivemos 1.276 ligações Aqui a primeira e segunda linha de identificação TV 32 polegadas, tela plana, LED do Ricardo Rabelo a linha do nome e agora eu vou descer aqui 1.276 participações Vamos descendo, a última participação 1.276 Então nós vamos agora fazer esse sorteio Você vai acompanhar com a gente o programa de sorteios online da linha 3, que ali é do primeiro nome, até 1.276 Vamos apertar aqui, clicar em sortear e já já saberemos quem será o ganhador ou a ganhadora Eu mando o número 872, dá um zoom aí para a gente Número 872 Agora você acompanha com a gente Vamos puxar aqui 872 Chegamos aqui no 872 Olha só, do bairro Quintino Jaqueline Vaz Valadares Foi a sortuda Parabéns então A Jaqueline Vaz Valadares, do bairro Quintino Telefone 9131, final 20 Jaqueline, um grande abraço para você A equipe da Rádio Sucesso vai entrar em contato Muito fácil você participar então Mês de novembro, programa do Ricardo Rabelo Show da manhã Um lindo tanquinho Para participar, só ligar para a gente 3732299393 Um grande abraço e até o próximo sorteio Tchau!